Entre 2013 e 2019, o Brasil perdeu quase 30 mil indústrias e 1 milhão e 400 mil vagas, aponta a pesquisa industrial anual do IBGE. A falta de incentivo por parte do governo federal e a crise econômica estão entre os principais responsáveis por essa desindustrialização. A reportagem é de Rana Rodrigues. Em 2013, o Brasil chegava ao maior número de indústrias registradas pela série histórica do IBGE. De lá para cá, foi só queda. De mais de 334 mil indústrias, caímos para 306 mil em 2019, o que representa quase 30 mil empresas fechadas em apenas seis anos. Nós percebemos que nos últimos anos houve uma perda da competitividade na indústria, teve uma queda significativa da indústria da transformação. E um dos fatores é a questão da própria perda de competitividade em termos internacionais, muito associada ao câmbio, a questão do câmbio no Brasil. E o segundo elemento é a própria severidade da crise econômica. Então, o Brasil enfrentou uma crise econômica muito profunda a partir de 2014 e a indústria foi o principal setor que sofreu impactos dessa crise. Naturalmente, o fechamento de tantas indústrias contribuiu para o aumento do desemprego. De acordo com o IBGE, foram perdidos 1 milhão e 400 mil postos de trabalho no setor, entre 2013 e 2019. E não só os desempregados foram afetados. A crise também causou uma queda de salário do trabalhador industrial. Todos os grupos também vêm pagando salários menores. É um elemento importante, que apesar da indústria ter essa capacidade de oferecer salários mais elevados, ao longo dos últimos anos, esse fenômeno também vem se configurando. Ou seja, a queda na participação da indústria no tocante ao pagamento dos salários. Ou seja, os trabalhadores na indústria estão ganhando menos também. Além da perda de vagas de emprego, há uma redução na média salarial. Pesquisa do Diese, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostra que na indústria automobilística, o baixo investimento em novas tecnologias e a crescente desnacionalização dos componentes automotivos, tem sido os vilões da desindustrialização. Por isso, é preciso que o governo federal preste atenção às transformações do setor. O governo tem condições de criar políticas públicas tocadas, por exemplo, no setor automobilístico, que contemple essa transformação do veículo a combustão, típico, para novas fontes renováveis de energia, como o veículo elétrico. O Brasil tem possibilidade disso. Cabe ao governo ter condicionantes para que isso seja adotado no país. Os trabalhadores devem participar da criação de uma política industrial, já que, historicamente, o movimento sindical brasileiro sempre contribuiu nessa discussão. Para isso, é preciso espaço institucional. E isso tem sido muito difícil no governo Bolsonaro. Precisa ter um ambiente institucional que permita que as propostas dos trabalhadores sejam efetivamente ouvidas e colocadas em prática. Os sindicatos, nos últimos anos, negociam medidas, normalmente, para amenizar os impactos na vida do trabalhador desse processo de desindustrialização. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.